Olá pessoal! Olá, tudo bem? Hoje eu estou com a doutora Sônia Calil aqui, ela é terapeuta de adultos e atende os pais dos nossos pacientes com autismo aqui da clínica. Hoje nós vamos falar sobre como ajudar os pais nesse processo de desconfiança, diagnóstico e tratamento. Porque o autismo, ele é uma condição crônica, ele é uma condição que a criança vai ter sempre. Por mais que ela evolua, reduz os sintomas e às vezes até perca todos os sintomas do espectro. Em alguns casos, a gente consegue uma regressão nesse ponto, né? Que a criança não apresenta mais sinais do espectro. Mas ainda assim, precisa de um cuidado diferenciado, de uma mediação diferenciada dos pais. E é muito angustiante muitas vezes. Conta um pouco o que a gente pode fazer. Você iniciou falando que é uma condição crônica. Isso é verdade, porque os pais que chegam para a terapia, na verdade, eles têm muita pressa. E eles ficam pensando assim, bom, agora ele está fazendo o tratamento, mas quem sabe daqui a dois anos já fica tudo bem. Fica muito difícil para eles entenderem que é uma condição que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança e que não necessariamente ela vai evoluir conforme as expectativas iniciais que esses pais tiveram. Exato. Eles têm que fazer todo um repensar de expectativas com relação a esses filhos, porque tudo mudou. É, é claro que a gente trabalha para isso, para que consiga realmente ter uma vida autônoma e funcional. Mas vai depender de um monte de fatores, de múltiplas condições para que a gente tenha sucesso, né? Exatamente. E eles precisam de um espaço só deles, que não seja um lugar onde eu, como terapeuta, vou orientá-los a como tratar dos filhos. Isso eles já têm. Eles fazem o tratamento aqui, tem um pool de profissionais maravilhosos para ajudá-los nesse sentido, mas eles esquecem muito deles. E é importante porque os pais equilibrados, pais que dão uma condição em casa, harmônica para a criança, a gente consegue melhor resultados, a gente consegue orientar melhor esses pais. Então um jeito bacana de talvez o casal conseguir isso é assim, sempre um dos dois tem um pouquinho mais de tempo, ou uma expertise maior de olhar o celular, de acompanhar os vídeos que você coloca, de ler sobre o assunto. Então isso tudo precisa ser conversado entre o casal. O casal precisa estar em harmonia. Mesmo que um diga, não tenho tempo de ler como você lê, de entender como você entende, mas se eles estão se entendendo como pessoas, as crianças, a que tem autismo, a que não tem autismo, vão sentir que tem uma harmonia, que a vida continua. Por quê? Porque antes de receber o diagnóstico, se o casal é harmônico, a família é harmônica, estava indo tudo bem. De repente, tem uma quebra. De repente, fica tudo esquisito e a criança... Fica tudo esquisito e eles ficam panicados. É, e antes a criança tinha um ambiente e depois esse ambiente se transforma completamente. Isso pode ser prejudicial para a criança. Então, o importante do trabalho na terapia é fazer com que esses pais respirem, respirem na dor, respirem na angústia, respirem na doença. Troquem entre eles pai e mãe. Se tem uma avó muito presente, ela também precisa saber, olha, eu estou lendo isso. O profissional que está cuidando do meu filho disse tal coisa. Todos precisam, de uma certa forma, se envolver com essa questão para que tudo flua como se nada tivesse acontecido. É, aqui a gente percebe uma grande diferença quando o ambiente e as pessoas se entendem como pessoas. Exatamente o que você falou. Não precisa se entender como casal, não precisa se entender como mulher e mulher. Mas precisa se entender como pessoas, para o bem da criança. Porque um ambiente que a avó ignora o que a mãe fala, faz do jeito dela, acha bobagem em todas as orientações que a gente dá, estraga, quebra o tratamento da criança. Às vezes, no casal, pode ser que tenha um que negue mais esta situação do que o outro. Vamos supor, a mãe já aceitou, já entendeu, está lutando para tratar, para que essa criança se desenvolva. O pai está junto, está lutando também. Mas ele olha e fala, acho que é um pouco de exagero. É, vai ficar tudo bem. Não é assim. Um monte de criança tem atrás de uma fala. Daqui a pouco você vai ver, quando ele estiver jogando bola, vai fazer amizade com todo mundo. É, e não é assim. E a gente sabe que não é assim. Não é assim. Então, essas dores precisam aparecer, que é um espaço desta mãe ou deste pai. Porque, às vezes, é o contrário. O pai que é muito presente e a mãe que é um pouco mais resistente para entender todo esse processo. É, verdade. Então, é um espaço onde eles podem estar trazendo essas questões. O terapeuta de adulto é uma pessoa que tem um ouvido importante. Para que ele possa vir. Porque, às vezes, a fala desse adulto, para o terapeuta e para ele mesmo, já é um processo de melhora. É. Cada vez que ele fala sobre o assunto, ele melhora um pouquinho. Ele parece que entende um pouquinho mais. É, e aceita um pouquinho mais. Então, é muito engraçado, às vezes, os clientes chegarem e falarem assim, nossa, eu estou falando desse tema, acho que já faz umas cinco sessões. É verdade. Ele está falando do tema há umas cinco ou seis sessões. E se ele precisar falar dez vezes? Tudo bem. Ele precisará falar dez vezes. Porque ele se ouvindo, ele vai se curando, ele vai se tratando, ele vai se organizando. Então, é um espaço importante para esses pais terem uma escuta. Uma outra coisa importante é que, antes do diagnóstico, esses pais tinham algumas expectativas com relação a esse filho. Sonhos. Para o futuro. Para o futuro. Quando eles crescessem, o que será que eles iam ser, fazer e acontecer. A partir do diagnóstico, eles têm que mudar a perspectiva de futuro dessa criança. De alguma maneira, né? De alguma maneira. Deles próprios. De como é uma reorganização familiar e uma reorganização individual. Onde a subjetividade vai ter que ser atônica. Para que se preste atenção nessa criança. Você fala muito de uma coisa nos seus vídeos, que eu gosto bastante, que são as competências. Então, esses pais vão ter que descobrir quais são as competências dos seus filhos. Os talentos. Não é verdade? É. E ele vai ser aquilo que ele tiver que ser, de acordo com os seus talentos e as suas competências. Perfeito. E uma dúvida que eu tenho. Porque, às vezes, a gente percebe assim, um exemplo, uma hipótese. A mãe aceita melhor, enxerga mais as dificuldades do filho, chora, tem mais sofrimento. E o pai acha que vai ficar tudo bem. Nesse caso, você acha que a dificuldade, o luto... Porque a mãe parece vivenciar mais luto por estar chorando e expressando. E você acha que é uma forma, assim, de não entrar em contato com a realidade? Quer dizer, é mais difícil para o pai que parece que está tudo bem do que para a mãe que está sofrendo e chorando? Isso é muito relativo, Maíra. Porque, na verdade, depende um pouco das características de personalidade de cada um. Ok. Se é uma pessoa, se é um homem que já tem uma certa resistência a quase todos os sentimentos, a expressar sentimentos, talvez ele fique assim. Se é um homem mais sensível, talvez ele se sensibilize com a dor da esposa e juntos eles vão batalhar para que aconteça o que for de melhor. O mais importante é que se tenha uma crença, tanto em um quanto em outro. E essa crença precisa ser verbalizada. A mãe tem que dizer, eu acredito nesse tratamento, eu acredito no médico que nós estamos consultando. Essa crença tem que passar para o pai, tem que passar para os avós. Porque, às vezes, os avós desconfiam. Eu sou avó e, às vezes, eu desconfio da minha filha. Porque ela está longe, eu tenho uma filha que mora na Holanda. E, às vezes, ela me conta que meu netinho está com febre. Há quantos dias eu pergunto para ela? Ela fala, três. Eu falo, bom, amanhã você tem que levar ao médico. Como eu já a conheço, eu tenho certeza que no dia seguinte ela não vai levar ao médico. E aí você fica desconfiada dela. E eu fico desconfiada dela. Mesmo ela te falando, tá bom, tá bom. Ela não está tratando direito do coitado do meu netinho. Então, isso é uma coisa assim, é mal de avó. Que, às vezes, a gente acha que nós, como avós, talvez cuidássemos melhor do que a própria mãe, do que o próprio pai. E acaba invadindo esse núcleo. Cria uma confusão. Para a criança. Não é positivo para a criança. Então, todas essas questões precisam ser trabalhadas. Perfeito. Acho que já ajudou muito. Acho que já, as pessoas já podem ter insights a partir disso, ideias novas a partir disso. Conversar com seus pares, com seus amigos e parentes, para que todos tentem se unir, validem, ouçam um ao outro. Acho que essa é a grande dica, né? É o principal. De estarem falando a mesma linguagem, de trocarem entre eles as suas dores, as suas tristezas. Mas, se não conseguirem resolver isso de uma forma satisfatória, o processo terapêutico, claro que eu sou suspeita para falar, mas eu diria o seguinte, terapia é uma coisa que faz bem para a saúde. Sim, muito. Todo mundo devia fazer, né? Todos nós deveríamos fazer. E é muito bom. Então, é uma possibilidade. Às vezes, precisa de uma quebra para ter esta possibilidade. Se nunca fez terapia antes, vai dizer, bom, agora eu tenho que ir lá fazer. Exato. E parem, tirem o dia, a noite de hoje, para sentar com o seu companheiro, para olhar para ele, para terem um momento só de vocês dois. Para conversarem sobre esse vídeo, tentem usar esse recurso, esse vídeo como uma ideia. É super importante. Sentem e olhem e ouçam um ao outro. E depois, conta aqui nos comentários para a gente quais foram os resultados, tá bom? Ok, gente. Um beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.